Fala rapaziada, começando em mais um videozinho com vocês Já deixa aquele likezinho para fortalecer no início, já se inscreva no canal para receber sempre a notificação Você tem que clicar no sininho, clica nesse sininho que está aí embaixo no vídeo no canto direito Você vai ativar esse sininho para você poder receber as notificações todos os dias, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguma coisa fazendo download aqui É o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo a meta, por quê? Porque se a gente fazer essa meta aqui e entregar Aí depois a gente vai pegar e entregar aquele restante lá dos aquários A gente vai poder lavar o dinheiro, né? E aí a gente consegue pegar o nosso Camaro, velho Então tá bem pertinho já, a gente tá com 388, mano Quer ver? Eu vou mandar um anúncio aqui, ó Twitter Compro Camaro Pago bem Vou mandar aqui Mandei no Twitter ali, cara Se tiver alguém vendendo a gente pega e vê o valor, né? Já compra lá com os caras Mas enquanto isso a gente vai fazer uma metanfetamina Tem muito policial? Vamos ver Tem um... Dois policial, cara Vamos aproveitar, mano Vambora, hein? Vambora Nossa, tá dando umas travadas, por quê? Ah, tá uma coisa baixando mesmo Vamos lá, vamos lá na meta lá, hein? Foda que a gente vai ter que pagar os 20 mil, né? Tem que dar os 20 mil pros caras lá, tá ligado? Os 20 mil, mano É, qualquer coisa eu faço transferência online pro cara, velho E aqui a gente tem que ficar esperto Porque isso aqui não é zona safe, não, cara Os caras podem roubar nós aqui Pode até matar Então aqui a gente tem que ficar muito espertinho Com esse cidadão, cara Tá, vou deixar minha moto aqui E tem uma outra coisa, né? Minha moto lá tá cheia Então a gente vai ter que levar tudo lá pra casa, velho A gente vai ter que levar tudo lá pra casa E é bom que é lá mesmo que vai processar, né? Lá na favela Então eu vou clicar aqui Meu inventário Deixa eu ver como é que tá meu inventário aqui Tem um cristal agora que eu peguei, né? E tem aqui a limonada Então tá tranquilo Eu vou conseguir pegar bastante aqui cristal e... Que isso? Parece que eu tô ouvindo um passo Não, nem ninguém não Eu vou pegar bastante cristal, vou encher ali a moto E aí eu volto com vocês aí, beleza? Bom, rapaziada, vamos voltar aqui Terminei Já enchi o inventário Já... Enchi a moto aqui toda Vamos lá, hein? A gente vai lá na casa, mano Por que que a gente vai lá na casa? Porque a gente vai guardar O que eu tenho aqui na minha mão na casa E vamos pegar o da moto E vamos processar Vocês lembram que... Que aquela última vez eu tive que jogar um tanto fora? Então agora a gente vai conseguir certinho A gente vai pegar o da moto e processar Aí depois a gente vai e pega o... O do inventário O do inventário A metade, né? Da casa e processa Ele pegou a outra metade e processa Não sei onde que eu vou colocar tanta coisa assim, né? Mas... Vamo lá, né? O que que é? Aqui caiu o FPS tanto assim Hum... Tinha caído o FPS ali eu não gostei não Vamo lá Vamo lá pra casa, mano Vamo pra casa Tá dando umas travadas que eu não sei porque, mano Essa parte aqui não tem nada, tá ligado? Estranho É... Eu não vi ainda a mensagem de vocês Sobre trocar a roupa do personagem, tá? Porque eu tô gravando já em sequência praticamente, né? Então eu não vi o resultado Mas pode deixar aqui mais lá pra frente Quando sair o vídeo eu vi aí os comentários de vocês Eu vou tá fazendo essa parada aí, beleza? Então vamo bora lá pra casa Vamo bora lá Parece que o único policial que tá aí, mano Ele tá sendo socorrido pela SAMU Então vamo aproveitar isso, velho Eu não tô focando muito aqui Porque tem muito carrinho, tá ligado? Tem alguns carrinho aqui, então a gente tem que ficar esperto E eu tentei entrar em contato também com o cara da... Da gangue lá do... Da gangue lá do BTV, né? Pra poder tá pagando Eu não achei o cara online, velho Então a gente vai lá na favela, né? Que é a nossa casa mesmo Tá aqui do lado aqui já Aí a gente vai lá e dá uma checada, velho A gente já tá quase chegando aqui, eu vou sentar o pé Nossa! Não, 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 não Não, 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 não Morre, não, morre, não Puta que pariu, moleque Olha a unha que a gente ficou, mano Nossa, a gente vai ter que fazer uma coisa, velho Deixa eu pegar essa moto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou nem botar capacete Vamos lá na casa A gente vai pensar o que a gente vai fazer Acho que a gente vai ter que ir no hospital logo, hein, velho Porque qualquer merdinha que encostar a gente vai morrer, velho Puta que pariu, cara Esse aqui é o ruim de baixo FPS, cara Porque fica meio ruim pra poder fazer as curvas, tá ligado? Porra, aí quebrou nós agora, hein Mas vamos fazer aqui o que a gente planejou, cara Vou deixar nossa motinha aqui, calma Eu acho que pra processar, fazer as coisas, a gente consegue Sem ter que ir lá no hospital Vamos fazer essa porcarinha primeiro Caralho, sempre acontece uma merda, tá doido, cara? Olha lá O pulso provavelmente ferido O joelho ralado É, acho que só o braço esquerdo E a perna ali na parte do joelho direito que tá meio ruim Então vamos aqui Nossa, que susto, velho Olha aqui, que deu? Uxi Colocar 93 Tá, colocamos tudo ali Tudo dentro da casa Agora vamos lá na moto Deixa eu mandar uma mensagem anônima Pro pessoal aqui Se ele aparecer, tá ligado? Aí eu pago ele Eu não vou ficar parado Porque tipo, eu posso processar aqui Ah, é, né? Calma aí Vamos pegar aqui Porta-malas Pegar 46 Que foi o máximo É que dentro da casa Dá pra processar Dá pra processar também, cara Falaram, né? Vamos fazer um teste aqui Porque na casa O ruim da casa que é um pra um, tá ligado? Tipo, é um produto por uma meta Mas eu acho que é aqui em cima Vamos tentar aqui em cima primeiro Vê se aparece a opção Até agora não apareceu nada não, tá ligado? Agora vamos lá dentro da casa Falaram que na casa pra processar É um pra um Lá é uma droga e você pega a outra E lá nos caras não Os caras é Ah, era pra ser mais ou menos por aqui, né? Pra processar Acho que nessa casa aqui não dá não, hein? Será que é só no... Acho que é só nos apartamentos dá pra processar Mas pra nós não ia compensar também Não ia compensar porque o processador tá aqui do lado O que que eu vou fazer lá? Bora lá processar Tá aqui do ladinho Mas eu tenho que checar esse depois, hein? Mas eu tô achando que é só o apartamento que dá pra fazer esse Vamos ali Aqui do ladinho Por isso que não vale a pena Aí qualquer coisa se tiver o cara lá A gente já conversa com ele Vou tacar minha moto aqui pra dentro Deixar bem aqui E aqui a gente fica aqui, tá ligado? Se aparecer alguém aí A gente fala pro cara Se aparecer, né? Deixa eu ver aqui Aí, ó Vai lá, você tipo dá um cristal e recebe duas metas Lá na casa seria um Uma meta você ia dar, né? E receber só Não, você ia enviar um cristal e receber uma meta só Então aqui é melhor Nesse locão Deixa eu ver aqui Ó, a gente tá com 12 meta aqui já Então vamos estocar isso aqui, cara Vamos estocar esse tantão de meta aqui Começar a entregar Mas antes de entregar A gente tem que ir passando no hospital, velho Tem que ir passando no hospital gentilmente Porque tá awesome, moleque Olha até o olho, mano Vamos chegar mais perto aqui Que tá um pouco longe Até o olho, velho Olha lá Olha o cara ali Olha o cara ali Falando que achou uma viatura da PM abandonada Olha lá o olho esquerdo dele Tá machucado O pulso do lado esquerdo também Acho que é só isso, né? As costas não deu não Foi só isso Ó, o joelho já pelo menos já saiu ali o sangue que tinha Deixa eu ver aqui no inventário como é que tá Ah A gente já tá com 42 metros Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer esse daqui Assim que terminar essa mão aqui A gente volta lá na casa e pega mais, beleza? Aí ó, já processamos tudo Deu 92, cara 92 Então bora lá Vamos pegar mais A gente vai botar isso aqui Pelo menos a metade disso aqui na moto Quer dizer, na moto a gente já conseguiu botar bastante, cara Calma aí Deixa eu pensar aqui Vamos botar tudo aqui na moto, calma aí Veículo Já tô pensando aqui Bota aqui porta-malas Colocar Acho que a gente consegue botar 90 Sim Colocar Mais duas, beleza O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou pegar quantas? 60, né? Não Vou pegar 80 Cadê? Cadê? Interfone, um 80 É porque é dobro, né? Você vai ganhar duas E a parada diminui o peso Acho que eu consigo pegar tudo, tá ligado? Deixa eu pegar 93 93 A gente vai ficar com cento e porrada Porrada Não dá nada não A gente consegue Só que tem... Olha os caras ali, você viu? Passou um cara de moto ali, mano Passou um cara de moto ali, e agora o que que eu faço? Ele vai guardar essa porra aqui Eu não vou perder isso aqui não, calma aí, deixa eu ver se o cara vai vir Calma aí, deixa eu botar essa parada aqui de volta Colocar 93 Eu vou lá a pé naquele local Vou lá a pé, vamos ver quem é aqueles caras lá, tá ligado? Porque se for o pessoal do BTV, tranquilo, tá ligado? Mas se for outros Eu já tô limpo ali mesmo, não tem nada Vamos lá conversar com os caras Deixa eu ver se tem alguém aqui Alô, alô Não tem ninguém aqui, hein O cara passa aqui, subiando Não tem ninguém aqui Então a gente volta lá e pega a parada, velho É, tem que checar, se não Depois perde aquele tanto lá É ruim, tem 92 para entregar, velho Vamos aqui na casinha, pá Interfone Tô pensando em guardar a moto e ir lá a pé, cara Porque a moto tá lotada, né mano? Não vou arriscar andar com essa moto lotada, não Pegar... 93 Deixa eu vou lá guardar a moto Isso aí O cara comentou ali agorinha Que ele vai uma viatura da polícia abandonada Só que ele falou assim Eu vou levar a viatura até a delegacia Eu não creio que essa seja o RP correto, cara Eu não creio que o RP seria esse Porque você não vai pegar a viatura e vai entregar, tá ligado? Eu nunca vi isso Alguém já viu isso? Alguém entrando na viatura Pegando a viatura e indo lá no local Toma aqui de volta aqui a viatura de vocês Eu nunca vi isso Então... Eu acho que o correto seria ele só chamar a polícia Se a polícia não responder, deixa lá, velho Pelo menos eu nunca vi em vídeo Alguém pegar a viatura da polícia e devolver Posso estar errado Eu acho que posso estar errado, mas eu nunca vi Deixa eu entrar aqui dentro aqui E começar a processar, mano Vamos processar mais Então assim que eu terminar de processar Eu volto aqui novamente É, rapaziada Estamos terminando aqui de processar tudinho Eu acho que falta só a última agora Vamos ver, vamos ver Essa aí eu acho que é a última, hein Essa é a última, hein? Essa aqui é a última, certeza Essa aqui é a última, não tem como passar dessa aí, velho Aí terminamos Vamos ver no inventário quanto a gente tem 186 meta, moleque Vou vazar daqui, velho Eu vou correr por aqui mesmo, tá ligado? Vamos correr por aqui A gente vai guardar isso tudo lá na casa, mano Tudo, tudo Olha que caminho bom, cara A gente pode usar esse caminho aqui sempre, ó Que ele sai direto aqui na nossa casa, olha aqui Certinho, certinho, moleque Então vamos guardar essa porra aqui tudo dentro da casa, mano Cadê? Vai, vai, vai Para de ficar correndo, retardado Caralho 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 Vamos aqui, vamos colocar tudo 186 Ah, vamos aqui, quanto que sobrou de espaço Será que a gente consegue colocar mais um pouquinho aqui da moto, mano? Porque, tipo, eu não quero perder aquela que tá na moto também, não, velho Vai que acontece alguma coisa, né? Vamos supor que ali caiba mais pelo menos um... Acho que cabe umas 20 ali, hein? Vou completar 200 Porque aquela moto ali, ela tem 93, mano E eu não quero entregar agora, por quê? Tem 3 policias Essas policias ficam todas na cidade, mano Essa aqui é foda, vai ser maior fita fazer a entrega aqui agora nesse local, velho Muita fita, velho Então vamos fazer o seguinte Foda que a outra moto que a gente tem, ela também tá cheia, velho Ela tá cheia daquele negócio do peixe lá, cara Eu não vou jogar aquilo fora que aquilo dá dinheiro Puta, é o mesmo negócio que a gente vai fazer, velho Até lá na garagem a gente pensa Se eu usar aquela outra moto, eu vou ter um prejuízo maior Aquela que corre mais Mas em compensação por ela correr mais, eu posso conseguir fugir da polícia Hum... Mas se eu for pego, eu vou perder muito e eu vou ser preso por muito mais tempo Porque tem 93 metas ali dentro Já o peixe Eu posso tacar desculpa que é pra mim comer Mas isso não vai colar, eu vou ser preso do mesmo jeito Caralho, e agora, mano? E agora? Eu não posso entregar no centro da cidade Porque tem bastante polícia, mano Bastante não, tem 3 polícia Tem 3 Mesmo assim, porque eu tava querendo fazer a entrega dessas paradas de carro, cara Porque de carro a gente... Sei lá, tem mais segurança Você viu ali que eu só dei um costãozinho ali com a moto, velho? Já foi minha vida toda Ah, velho, o que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O HN2R Qual, hein? Qual que eu vou pegar, velho? Eu me ferro pouco Ou eu me ferro muito Ou posso não se ferrar Hum... Acho que isso vai ficar pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo eu vou decidir isso, cara Na real, eu tô pensando aqui mesmo Então, no próximo vídeo Eu vou decidir isso E a gente vai usar essa parada, beleza? Então, deixa aquele like O vídeo não tá grande Mas hoje Hoje da noite vai ter outro vídeo, beleza? Então, deixa aquele like Valeu, até o próximo vídeo